Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E teve gente aí na madrugada, na tarde, que postou foto no Twitter. Ah, é? Você andou vendo? Quem foi? O presidente Alexandre Calil postou uma foto no Twitter essa tarde para lá de curiosa, gente. O mandatário do galo colocou uma foto sua apenas de... Ah, não, vamos dar uma conferida. Roda aqui para a gente. Ah, rapaz, samba canção? Samba canção? Olha lá, ilustrando a taça lá. O pior é a legenda. Mostra aqui para a gente a legenda da foto. O pior é a legenda. Continua melhor do que mulher. É, cada um pensa o que quer. Eu discordo totalmente. Concorda, Ramon Salgado? Eu, hein, Calil? Eu, hein, Jacaré? Vai. Ah, calma, é uma noite só, gente. É uma noite só. Ô, Serginho, você deve estar vendo o programa. Serginho, você faz uma falta nesse programa. Não é à toa que você é o comandante. Você tem que aparecer logo, viu, Neuco? Hoje ia ser gozado também. Ah, eu tenho que aparecer. O Serginho é dos bons, tá doido. E você é fera, você é cara bom. Eu discordo totalmente do Calil, Paulo. Gente, então vamos fazer o Ramon dar um sorriso no dia de hoje. Não, não, deixa ele falar. Esquece o Ramon e pode apresentar o programa de seu jeito. Porque você, na qualidade de atleta de criança, você tem que estar feliz. Eu não tenho nada contra atleta, não, menino. Você não pode ficar bravo assim, não. Mas eu não torço para o Atlético. Vocês entendam bem o seguinte, quem ganhou foi o Galo. Você está recebendo um tanto de tuitada pedindo para você falar de Willian, para você comentar. Eu não quero nem saber de nada, não. Eu não quero saber de Atlético, não. Ganhou a taça, acabou. Foi melhor do que o outro time. E aí, a gente tem que... Que é fraco. O time faz um gol, o time faz um gol. E a gente tem que mostrar a matéria. Os 49, ou 39, 49. É o campeão da Sul-Americana, né, Ramon? Também, acho que... E vamos falar de Cruzeiro, então, gente. Eu mesmo, é. Vamos falar de Cruzeiro, que realizou mais um treinamento hoje, visando a partida do final de semana contra o Figueirense. Everton Ribeiro e Willian foram poupados do treino tático comandado por Marcelo Oliveira. Porém, Everton não deve ser preocupação para encarar os catarinenses no sábado. No seu lugar, Dagoberto treinou como titular, mas ainda deve ser reserva na partida contra o Figueira. Outra novidade foi o zagueiro Dedé no time titular. O jogador treinou ao lado de Léo na defesa, deixando Manuel no time reserva. E aí, gente, como é que fica essa disputa? Está acirrada aí, né? É, surpresa até, né? Porque o Manuel vem muito bem, né? Não sei se vai se concretizar essa escalação, mas o Marcelo deve estar em dúvida, né? E é aquela dor de cabeça boa, né? Porque você tem opção na zaga. Você tem o Dedé, o Manuel e o Bruno Rodrigo. Acho que o Léo vai ser um bom reserva, o Léo, né? Então, você tem o Manuel como opção, que chegou agora, mas entrou bem no time. Bruno, Rodrigo e o Dedé, o Marcelo está tranquilo nessa posição. Você vê que o Cruzeiro não poupa ninguém, né? Está voando, está sobrando cinco pontos de diferença para o segundo colocado e não fala em poupar ninguém. Está colocando todo mundo. Não é à toa que é o líder do campeonato, né? É óbvio. Mas está se dedicando também exclusivamente ao campeonato brasileiro, né? Mas fez os amistosos também na intertemporada, então não tem essa desculpa de cansaço. Fez o mesmo número de jogos. Eu falo assim, o Cruzeiro, além da equipe que a gente está vendo, né? Ele tem muitas opções, né? O Marcelo pode jogar no 3-5-2, ele tem esses quatro zagueiros muito bons. Ele pode ter opções táticas para colocar em campo devido ao adversário. Lógico, pode estudar bem o adversário, né? Colocando um time adequando a cada jogo. Os jogadores estão muito unidos, muito juntos. A união lá é muito boa, a amizade entre eles. O clima é bom, né? Quando o clima é bom, tudo vai funcionar. Está fluindo, está fluindo. E o volante Henrique falou sobre a partida contra o Figueirense no sábado e aproveitou para dizer como o meio-campo cruzeirense consegue roubar tantas bolas. A gente tem essa possibilidade de estar somando pontos, pontos importantes dentro de casa e adiante do Figueirense. Mas a gente sabe que futebol não é fácil, cada jogo é um jogo difícil. Por mais que a equipe deles não esteja em um bom momento, mas vai vir para complicar o nosso desempenho dentro de casa. E a gente tem que estar atento com isso para que a gente faça um bom futebol e venha somar mais pontos dentro de casa. Acho que a gente está tendo um bom desarme, né? Isso eu acho que é uma marcação, você está sempre justa, você está sempre bem, a defesa está sempre bem postada, o ataque está sempre nos ajudando a marcar. Isso ajuda você a dar o combate e sempre está tentando visar a bola. você diminui as faltas e acaba visando mais as bolas. Eu acho que a compactação da equipe, isso torna, desde lá da frente até atrás, torna que a gente facilita mais para o setor desarmar mais bolas. E o Alexandre Reis pergunta aqui, e agora com a Copa do Brasil, como é que fica? Tem que continuar jogando quem está jogando ou tem que poupar? Olha, depende, depende da situação física de cada jogador, né? Por exemplo, dar o exemplo do Tardelli, que saiu exausto ontem, parece que vai ser poupado para o jogo de domingo. E assim com o Cruzeiro também, se algum jogador estiver no excesso de cansaço, eu acho que tem que ser poupado. Hoje, a tecnologia hoje mostra, os exames mostram se o jogador pode ter uma lesão ou não. Então, eu acho que tudo é válido. Você usar a tecnologia e sentir que o jogador realmente vai estressar a musculatura, é melhor poupar. Tem até a questão da prioridade também, né? Acho que para o Cruzeiro hoje, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o tetracampeonato do Cruzeiro é o foco do time muito mais do que o pentacampeonato da Copa do Brasil. E o Cruzeiro tem um elenco, tem um time reserva que pode disputar a Copa do Brasil, algumas peças encaixando ali, que pode chegar forte também, brigando pelo título. O Paulo falou que do Tardelli, eu sinceramente não entendo por que vai ser poupado de novo. Porque foi poupado contra o Bahia, jogou ontem contra o Lanús, e poderá ser poupado novamente contra o Sport. Então, se tem tantos programas, tanta tecnologia a favor para mostrar se o jogador vai ter um estresse, uma lesão grave ou uma lesão simples, né? Se jogar mais uma partida, se continuar forçando, eu sinceramente não entendo por que o Levir vai ter que poupar o Tardelli novamente, já que não jogou na última rodada do Campeonato Brasileiro. E o André Azevedo, ele questiona aqui, hoje o elenco do Cruzeiro já está fechado? Eu acho difícil o Cruzeiro trazer mais alguém, né? Talvez o William aí, que se renovar, vai ser o grande último reforço. Também não existe nada no mercado aí, né? De jogador assim que possa vir, né? Principalmente de fora, o custo é muito alto. Você vê que o William já tem 29 anos, e o Cruzeiro está desbancando 3 milhões e meio de euros. É muita grana, gente, muita grana. Então, por isso que eu acho muito difícil. Para chegar um jogador hoje para o Cruzeiro, para jogar, tem que ser um cara bom, porque o time do Cruzeiro é bom. Então, é difícil você achar um jogador nesse nível. Ramon, e o André acrescenta que tem alguma posição que você acha do Cruzeiro que ainda precisa de alguma contratação ou não? Não vejo, acho que não. O Cruzeiro tem, acho que, dois times hoje. Dois times perfeitos. Eu acho que a lateral direita, talvez, não, Ramon? Não, a lateral direita tem... E o Mike tem o Ceará, mas eu acho que... Talvez a lateral esquerda. O Samu e o Egídio. Só que eu acho que não vai jogar... Eu acho que não está na hora ainda. É do Dedé. Dedé... E no grito ele não vai entrar. Ele não vai entrar no time do Cruzeiro no grito de jeito nenhum. Ele vai ter que esperar, tem que estar voltando aos poucos. A zaga do Cruzeiro está se comportando muito bem, muito bem. Não acredito que ele jogue contra o Figueirense esse sábado. Eu acho que não. Não tive a oportunidade de falar com o Marcelo hoje, mas eu acho isso muito difícil. Será que às vezes tem algum jornalista daqui e dali que quer colocar o jogador no time? Eu conheço esse filme há 40 anos. Eu vejo... Não, mas jornalista não. Ainda mais que o Marcelo... Não coloca, né? Não, não. Jornalista que quer colocar. Quer escalar, quer escalar. O treinador do Cruzeiro é um dos caras mais seguros e sérios que eu conheço. Paulo, você falou do investimento no Willian, né, gente? O Willian veio para substituir o Diego Souza, né? Veio com moedas de troca. É, e como a U veio na época pelo Fábio, o Fábio foi para o São Paulo e o Raul era o quarto goleiro aqui e se tornou um grande índio do Cruzeiro. Agora, você falou em tudo aqui, mas não se falou na Libertadores de anteontem, que eu comentei aqui na vitória do Nacional e me criticaram. O Nacional sapecou 2x0 no Defensor. E outro time do Papa enfiou 5x0. E eles não vão tirar altitude nenhuma vai tirar esse 5x0, não. E o Bolívar estava jogando bem fora de casa também. Tomou de 5x0 ontem, e, portanto, o São Lourenço com certeza já está na finalíssima na Libertadores de América. 5x0, jogou o jogo todo. Jogou pra caramba. Jogou demais. Impressionante. E o Felipe Rezende, ele quer saber que, na opinião de vocês, qual deveria ser a zaga titular do Cruzeiro? Para mim é que está jogando. Até o Bruno Rodrigo recuperar. É, eu também. Eu acho que o Bruno Rodrigo é o principal ali da zaga do Cruzeiro. Ele e o... Pelo que está fazendo hoje, o Manuel. Ele e o Manuel, o Manuel. Para mim também. Ó, e mais uma dica aqui para você, você que está afim de fazer uma super festa, vai presentear seus amigos, mas ainda não sabe o que vai dar de presente, o que comprar, então vai lá no Empório Castro que você encontra tudo. Utilidades domésticas, presentes, artesanatos e até mesmo materiais para festas. O Empório é aqui pertinho da TV, na Avenida Abílio Machado, número 1977. Telefone na tela para você. Intervalo, ó, mas é rapidinho e eu estou de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti